Música Vós sois o caminho, a verdade e a vida O bom da alegria, descido do céu Nós somos caminheiros que marcham para os céus Jesus é o caminho que nos conduz a Deus Vós sois o caminho, a verdade e a vida O bom da alegria, descido do céu Na noite da mentira, nas trevas para a luz Busquemos a verdade, verdade é só Jesus Vós sois o caminho, a verdade e a vida O bom da alegria, descido do céu Música